Para pagar a taxa de solicitação da CNH definitiva, solicitação que deve ser feita após um ano ou após 12 meses da emissão da permissão para dirigir a PPD CNH provisória, é fácil. Se você é cliente do Banco do Brasil, é só acessar o aplicativo. Caso não seja, na descrição deixei o link de alguns vídeos onde mostro como realizar esse pagamento por meio de outros bancos conveniados, inclusive como realizar o pagamento via PIX. Acessando o aplicativo do Banco do Brasil, na tela inicial, vamos clicar nesse menu no canto inferior ao lado esquerdo da tela, onde vamos localizar a opção Pagamentos. E tem que ser por aqui, nessa opção Pagar, na tela inicial, não dá certo. Clicando em Pagamentos, vamos selecionar a opção Impostos e Taxas. Aqui, vamos selecionar a opção Documentação CNH-RG e na sequência CNH-Emissão de Habilitação. Feito isso, é só digitar o CPF da pessoa que está solicitando a CNH-Definitiva e clicar em Continuar. Aqui é o momento em que exige bastante atenção para não correr risco de pagar a taxa errada. Aqui devemos selecionar a primeira opção, CNH-Definitiva, Substituir Permissionária. Já estamos finalizando. Aqui é interessante conferir se o CPF está correto, se o tipo de taxa foi selecionado corretamente. E mais abaixo, você pode selecionar a conta onde será debitado o pagamento. Eu vou deixar aqui em Conta Corrente. Estando tudo correto, é só clicar em OK. Aqui novamente, você pode conferir os dados da transação ou simplesmente finalizar digitando sua senha de pagamento e clicando em Efetivar Pagamento. E está aí, transação realizada com sucesso. Se você tem dúvidas se esta, de fato, é a taxa que deve pagar, em outro vídeo eu tiro algumas dúvidas sobre o assunto, não só sobre pagamento, mas sobre CNH-Definitiva de um modo geral. O link está na descrição e também está aparecendo na tela para você, no canto superior ao lado esquerdo. Ao lado, estou deixando o vídeo esclarecendo sobre os tipos de taxas de CNH do Detran para que você não tenha nenhuma dúvida. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.